E aí pessoal, tudo bem com... E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer a minha opinião sobre essas duas bases aqui, efeito mate, tá bom? Essa aqui é da marca Matoslog E essa aqui é da marca Davult Então se você quiser ver a minha opinião e eu testando esses dois produtos É só continuar assistindo esse vídeo Então vamos lá gente, vamos começar pela embalagem A Maxlog vem nessa embalagem aqui, que é preta, tá? Tem um risquinho aqui mostrando a cor Essa aqui no caso é a bege claro, 9, tá? Aí o que eu achei estranho? A minha eu quebrei, tá? Ela vem assim, ó Sem dosador Eu não sei se o dosador é isso aqui Mas o meu veio estranho, ela já veio assim, ó Não veio com nada pra dosar nem nada Eu achei bem estranho na verdade, não ter nada pra dosar Eu achei que isso aqui era o bico dosador, mas acho que não Isso aqui é a tampa, tá? Ela vem numa consistência assim, ó Vou tentar mostrar pra vocês Ó Ela é bem grossa mesmo, sabe? E o cheiro dela é muito injativo Ela tem um cheiro de uva Eu não gostei desse cheiro, porque a hora que você passa na pele Continua esse cheiro, você fica sentindo o cheiro toda hora Então pra mim é uma coisa que incomoda muito Esse cheiro em base, eu não gosto Então ela é na cor bege 9, bege 09, tá? Ela tem vitamina E hidratante Cremosa, não oleosa Tá? A embalagem dela é um plásticozinho molinho E aqui é durinho Um plástico durinho, tá? Ela vem assim em 2018 Ela diz que é efeito mate HD A da Vult, que por sinal é bem parecida Também tem aqui Esse espacinho Que mostra a cor No caso a minha é a rosa 01, tá? E nisso elas diferem um pouco, tá? Nas cores Essa aqui vai até... Tem o bege claro 09 Tem vários tons de bege Essa aqui não Ela é por rosa Que é aquela base que puxa Pro tomzinho mais rosa E os tomzinhos amarelados dela Chamam bege, tá? Então ela vem escrito Base líquido efeito mate Não é HD, tá? Ela tem 26ml E essa aqui tem 40ml Essa aqui me custou R$14,60 Você acha por aí, por esse preço Já essa aqui, não Essa aqui ela é mais cara, tá? Ela... A partir de uns R$23 pra cima E ela Vem com um biquinho dosador, tá? Ela é assim Bem mais líquida, ó Não é grossona Igual a da Max Love Essa da Vult E essa aqui É pra pele mista A oleosa, tá? Então eu vou fazer Um lado do rosto O lado direito Com a base da Max Love E o lado esquerdo Com a base da Vult E vou comentando com vocês Ao mesmo tempo que eu for fazendo, tá? Comentando o que eu acho De cada base Bom, vamos começar então Com a da Max Love Eu vou usar um pincel assim, ó Pros dois Que é um pincel gordão De base Vou tentar aproximar Então, ó Eu vou pegar com esse pincel Bom, o que que eu já posso ir reparando? Ela é densa E difícil de espalhar Eu tô achando pelo menos difícil de espalhar Eu tô olhando só pra câmera Pra me maquiar então Mas rende bastante Só que aquele pouquinho Que eu passei aqui, ó Ela deu pra Meio rosto Vocês viram que eu estou com várias manchinhas de espinha, ó E de sarda O que que essa base promete? Bom, no site ela fala que promete uma boa cobertura, tá? Eu considero essa base aqui cobertura bem leve, ó Vou tentar aproximar pra vocês verem Isso aqui é com uma camada só Então, ó Pode ver que com uma camada só Continua mostrando Os meus buraquinhos de espinha Continua aqui mostrando bastante a olheira, ó Deu uma amenizada só Não cobriu bem espinhas, tá? A textura dela Ela... Eu achei ela oleosa assim, ó E ela transfere pra mão também Tá transferindo Ou seja Eu não gosto de base assim Porque pra mim base assim ao longo do dia Quando eu for cumprimentando as pessoas e tal Eu sinto que vai ficar transferindo, entendeu? Então Eu não gosto de base assim Eu prefiro base que realmente É... Não transfira E bom Pra eu fazer uma análise legal da base Eu usei ela durante duas semanas, tá? E eu tentei fazer de duas formas Usei alguma... Usei na primeira semana Ela só com uma camada E na segunda semana Ela com duas camadas O que eu reparei? Quando você coloca duas camadas nessa base Ela fica cheia daqueles risquinhos Então ela fica acumulando Ao longo do dia Ela dura mais ou menos umas seis horas, tá? Mas quando chega em três horas mais ou menos Você vai vendo ela acumulando Aqui nas olheiras Aqui na minha bochecha E aqui no queixo sai tudo, tá? Dá seis horas Ela já saiu toda E você consegue ver ela bem encostada Em alguns pontos Então não gostei também Porque ela acumula bastante O pessoal na internet tem falado muito bem Dessa base E eu fiquei bastante triste, né? Porque eu esperava que fosse uma base boa E eu não gostei dessa base Bom, agora vamos fazer o lado esquerdo Com a Vult Então vamos lá, né? Pra ser justo Eu vou fazer do mesmo jeito Pôr na mão Aqui Eu fiz um pouco menos, tá? Da Vult Eu vou ter que pegar um pouquinho mais do arco Vocês viram que eu tinha uma espinha Bem aqui no nariz, né? Prender esse cabelo pra trás É uma camada só, tá, gente? Pra ser justo Estou fazendo uma camada com os dois cabelos Essa base da Vult Toda vez que eu passo Ela arde no meu olho É impressionante Não sei se vocês conseguem enxergar Que ela deu uma cobertura muito melhor, ó Principalmente em relação à olheira Reparem que a olheira tá bem menor Desse lado do que desse Cobriu também bastante Até minhas espinhas, ó No site ela promete uma cobertura De média A cobertura profunda Eu acho que não Eu acho que ela é de leve A média, tá? Não chega nem em média Eu acho que ela é uma cobertura bem levinha Disforçou bastante essas espinhas aqui, ó Eu usei ela há seis horas Ela não acumula nos poros Ela cobre bem as espinhas E não deixa oleoso, ó Na hora que eu passo Ela já sentou na pele Eu não sinto ela transferindo Essa aqui tá transferindo até agora, ó Um pouco menos agora Que passou algumas horas Mas ainda transfere E ao passo que essa aqui Em três horas, quatro horas Já tá super acumulada aqui Já saiu no queixo Essa aqui não Ela ainda está na pele inteira Durante mais ou menos Umas cinco horas, tá? Pelo menos na minha pele dura Se eu passar Um pó por cima Então ela dura mais ainda, tá? Já durou pra mim Uma manhã inteira e uma tarde toda Essa aqui, como eu falei Quatro e sessenta Essa aqui uns vinte e quatro Agora não sei se tá mais É... Não sei se tá mais caro que isso Mas eu acho que Pobre isso É mais você comprar da Vult, tá? Porque ela realmente Eu senti que ela é mate A da Max Love Eu não senti que ela Eu não senti que ela realmente é mate Igual ela fala, tá? Pra mim ela é uma base comum Não é tão mate assim Ela transfere bastante Eu gosto mais da da Vult Que é desse lado aqui Porque a Vult não acumula, tá? A da Max Love acumulou muito Então eu não acho que vale a pena Você comprar um produto Que é mais barato Mas não oferece a mesma qualidade Do que esse aqui, tá? Com certeza eu gostei muito mais Dessa aqui Eu já ouvi falar muito bem Dos batons da Max Love Eu quero comprar o batom líquido mate Pra ver se realmente Ele é mate E se ele é bom Mas a minha consideração final Essa contra essa Essa aqui com certeza vence Porque eu acho que ela tem Um preço bacana E ela oferece muito melhor Cobertura, duração E acabamento Do que a da Max Love, tá bom? Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Para mim Que isso me ajuda muito Se inscreva aqui embaixo No canal, tá bom? E também se você tiver sugestões E opiniões Para o próximo vídeo Deixa aqui embaixo Nos comentários, ok? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau